A Companhia Farmacêutica Moderna divulgou nesta segunda-feira que a vacina que desenvolve contra o novo coronavírus tem eficácia de 94,4%. A empresa afirmou ser um grande dia na luta para acabar com a pandemia da covid-19 e garantiu que todos os padrões estabelecidos no protocolo de avaliação foram cumpridos. O estudo de desenvolvimento da candidata vacina reuniu mais de 30 mil participantes nos Estados Unidos. A Moderna desenvolveu uma vacina de RNA, o que significa que parte do código genético do novo coronavírus é injetado no organismo, o que permite a produção de proteínas suficientes para treinar o sistema imunológico das pessoas a se defender da covid. No geral, a vacina foi bem tolerada e a maioria dos eventos adversos foram de gravidade leve ou moderada.